Fala galera! Começando mais um vlogzão pra vocês, diretamente do Japão E a fita de hoje é o seguinte Terça-feira já trabalhei E agora eu estou indo lá na casa Do doutor da dor, né? Edilson Oda, é um dos nossos patrocinadores no podcast E eles tem o sistema de neuroterapia, né? Tira sua dor aí Apertando nos pontos específicos do corpo, entendeu? Então, quem assistiu os vídeos passados aí, vi que eu estava reclamando com dor na mão E estava doendo demais Hoje eu ainda tomei um remédio, deu pra trabalhar de boa Mas eu vou lá nele agora, pra ele tirar essa dor aí, né? Que ficar tomando remédio todo dia é embaçado Então estamos indo lá, dá mais ou menos uns 17km da minha casa Tô aqui na Rota 23 Quem mora aqui nessa região sabe Só que esse horário aqui, velho Seis horas, seis e dez agora Esse horário aqui é complicado, viu? O trânsito Tá marcando aqui, ó Falta quatro quilômetros Onze minutos O navegador aqui, ó Mas é isso, né? O importante é ficar sem a dor Entendeu? Pegar esse trânsitinho básico aí Faz parte do rolê Galera, acabei de chegar aqui no consultório do homem Entendeu? Vamos ver se ele vai resolver minha dor aí Eu acredito que sim Isso aqui pra ele vai ser três apertadas, já resolve E aí, Dilso, beleza? Beleza Como que você tá? Tá bem Bem, né? Aqui é o escritorinho dele aqui A primeira vez que eu tô vindo aqui, galera O que que ele atende aí, ó? Vários certificados Pá Entendeu? Um dos nossos patrocinadores do Interrogano Obrigado aí, ó Já renovou várias vezes com nós, né? E é isso O que que você acha? Acho que vai dar jeito na minha mão aí? É, vamos ver aí, né? É Fazer uma avaliação nessa mão aí Isso A mão do Rodela é a mão de ganhar o pão, né? Se doer, não dá pra ganhar o pão, né, seu Dilso? É isso aí, galera Quem tiver com dor Aqui nessa região aqui de Nishio, na Goia Eu vou deixar o contato do Edilso aí na descrição Né? E procura ele aí Fala que eu venho do vídeo do Rodela Não é, Dilso? Isso aí Tirar Procurar ele Tirar a dor da galera aqui, ó Deixa eu filmar o O negócio aqui, ó lá Doutor da dor Neuro overload Isso aqui eu leio bonito lá no Interrogano, hein? É aí, tá vendo, hein? Galera, o doutor tava falando aqui, né? As lesões aqui da parada Que é o seguinte É esforço repetitivo, né? Não tem como Não estudou, né? Se tiver que estudar Tá trabalhando de engenheiro, médico e tal Não é, Dilso? Como nós não estudou, galera Tem que trabalhar no pesado Isso acontece E tá falando pro fogo, né? Que é isso aí mesmo Como é que é o nome da parada aí que você falou? Lesão pro esforço repetitivo, né? Lesão pro esforço repetitivo, ler E não pode deixar gravar muito, né? Porque senão só que fica ruim, né? Começa a dar formigamento, né? Que é o nervo que fica inflamado Entendeu? É tipo uma doença do nervo isso Paraestesia Galera, é o seguinte Ele vai... Essa técnica é tão revolucionária Que ele vai apertar os pontos do meu pé Você não pode vir com chulé aqui, né, velho? Ele lava bem o pé antes de vir Porque ele aperta o pé, né, ô, Dilso? É Já viu uns caras chulés dentro aí? Vem, vem, é normal É normal? Não, não pode falar que é normal, não Manda pra passar talco nesses pés Não, tá brincando aqui, galera Mas é sério mesmo O bagulho é tão cabuloso Que ele vai apertar meu pé aqui, ó E do outro lado que vai tirar a dor E é sério mesmo Não é zoeira, não Vai, Dilso Caça os pontos aí do trem A canelinha Galera, já resolveu meu problema aqui É inacreditável, velho O negócio é inacreditável Realmente Ele aperta os lugares Assim, no pé, assim, ou no joelho Endireitar a mordida Que é muito importante Ele vai olhar pra você e vai falar Só a mordida tá torta Só da mordida tá torta Já influencia em várias coisas Entendeu? Tá vendo, Dilso? É Então tem que primeiro Não é só chegar aqui com a ideia Ele vai te avaliar Vai, né Vai olhar pra você e falar Igual você falou pro Vandinho Só a cara tá meia torta Lembra? A mordida tá torta Aí avalia a mordida Põe no lugar E depois vai ver Onde você tá doendo, velho Entendeu? E o bom é o seguinte O bom é que ele me ensinou, né Nos pontos do pé ali Onde que eu tenho que apertar Se acaso chega A voltar a doer de novo, né Então a gente já fica Ciente, né Quanto tá a consulta aí, Dilso? O cara que deve consultar aqui Como é que faz? A primeira consulta é 10 mil Avaliação mais tratamento A segunda consulta já é 5 mil Essa já é só o tratamento Tá vendo, galera? Então tá com dor aí, ó Vem dar um pulo aqui Que, velho Ficar com dor Ninguém merece, não Você é doido Incomoda demais É, só que no meu caso, né, velho Como o serviço é aquele jeitão lá mesmo Vira e mexe vai doer, entendeu? E a gente tem que ir apertando os pés ali Até eu ficar rico aqui do YouTube Sei lá E sair daquele trampo Porque senão não vai ter jeito não, né Tá ligado? Mas é isso Resolveu Tá top Agora eu vou voltar pra minha casa Vai acompanhando o resto do vlog aí O Instagram do Edilso tá na descrição Né? É... Essa região aqui de Nagoya Nishio Né? Essa região aqui Cês tá ligado Quem mora aqui já sabe Entendeu? Mas é isso, galera E... Vai acompanhando o resto do vlog aí E é nóis Bom, galera Hoje já é outro dia Né? E, cara É impressionante a técnica lá do doutor da dor Como que ele consegue tirar a sua dor Apertando nos pontos específicos do seu corpo, né? Então, mano Resolveu o problema do rodela E é bom que ele te ensina onde você tem que apertar Caso a dor volte Você mesmo aperta, tá ligado? E aí resolve o B.O. Top demais Nosso patrocinador resolveu Enfim Hoje é quarta-feira Né? Finalmente Um dia de folga Que eu... Não tem nada pra fazer Assim fora de casa Então é um dia que eu vou ficar Somente em casa, né? Só que também Não vou ficar deitado Porque tem as coisas pra fazer Por exemplo Já coloquei roupa ali pra... Pra dar uma batida, né? Aí, ó Coloquei roupa pra lavar Ainda tem esse monte que não coube Entendeu? Enquanto aqui lava Eu já vou Dobrar essas outras roupas aqui Tá vendo? Não aí, ó E aí também tem que fazer isso Ó, a gata Ô, gata Ô, minha tia Hoje também eu vou pintar Esse aerofólio aqui, ó Que eu comprei pro Jimny Tá vendo, ó Ele vem dessa cor aqui, né? Então nós vamos pintar ele de preto fosco Ele tem um... A luz de... De freio aqui, ó Acoplada nele Mas eu acho que eu não vou Nem instalar essa luz de freio Porque na verdade eu queria Só o aerofólio mesmo Não quero que... Fica acendendo luz aqui Talvez, né? Talvez Talvez, não sei Talvez eu deixe Daqui a pouco eu vejo O que eu vou fazer com isso aqui Eu sei que eu tenho que pintar Isso aqui hoje Colocar lá Né? Minha 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 tia Olha aqui Olha pra câmera Enfim, galera É isso que eu tenho que fazer É... Dar uma arrumada aqui na varanda também depois Tem mais roupa pra dobrar lá E é isso Nós estamos de folga, mas... O trabalho não para Vai acompanhando aí E a Forgadinha Do jeito que ela está deitada, velho É? Tomando solzinho aqui, ó Perto da janela Pensa, magata Forgada Não está nem aí, ó Tipo... Cambita Oh, ninê Oh, oh Oh, ninê Oh, ninê Ih, rapaz Oh, morde não Derrueta Olha a realidade aqui do trabalhador, ó Se liga no varal Consertado aqui com Com cabide de ferro antigo Tá vendo? Nós arrumou O varalzão do rodelo Ai, caramba Aí, ó Maquinona cheia de roupa Bora estender as danadas Né? Depois que estender Joga essa aqui pra dentro Lava duas vezes Entendeu? Essa é a realidade, velho Já dobrei ali, ó Já dobrei todas as roupas O que acontece? Eu dobro e boto aqui no sofá, né? Aí cada um que guarde a sua Desse naipe Olha a minha xeretando minha peça Para de xeretar aí, rapaz Já já vou pintar ela Desliga no desenho insta Aí sim, velho Tá mandando bem, hein? Sim, tá Vamos ver Rapaz do céu Olha Moleque tá manjando, hein, velho Tem um talento, hein? Rapaz Você não gosta de colorir? Só deixar no preto e branco? É o estilo, né? O estilo é esse Mas é isso, galera Uma hora da tarde Já acabei de pintar lá o Doida pra sair, né, gata? Agora a gente tá deixando a gata Dar uns piões lá fora De vez em quando, tá ligado? Ela vai e volta sozinha Mas no caso agora Eu não vou deixar, não Vai pra dentro Depois eu deixo isso aí Vai pra lá, vai pra lá Vai pra lá Acabei de pintar a peça aqui, ó Pretão Top Depois nós vamos instalar Vocês vão ver como vai ficar Galera, eu pintei lá Um negócio pra pôr no Jimmy Mas eu não vou instalar hoje, não Eu vou deixar pra instalar Amanhã eu vou lá no Taniguchi Porque precisa de furadeira Tem que furar certinho Então amanhã que eu sair do serviço Eu vou lá instalar E é isso Bom, eu tô aqui fora O moleque tá treinando os grauzinhos Tá evoluindo, hein, Zé? Já tá melhorando, olha lá, ó Duas pedaladas no ar Top demais Ó Desenhista, empinador Basquetebol Faz de tudo, moleque E é isso, galera Véi, pensa Pensa num frio Que tá um vento Cê tá doido E é isso, galera E é isso aí, galera Esse aqui foi o vlog de hoje Né É... Estou indo no mercado agora ali Pegar algumas coisinhas Mas Não vou gravar lá dentro Entendeu? Que é complicado Que é complicado Que é complicado Ir sozinho no mercado Comprar Gravar Difícil Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Botei a câmera na cabeça Aqui pra ver como é que ia ficar as imagens Então não sei Se vai ficar boa Se vai ficar ruim Espero que Que fique boa E é isso, galera Comenta aí Que é muito importante Entendeu? E se vocês gostarem Desse tipo aqui De... De vídeo, né Assim Com a câmera na cabeça Trocando ideia É só falar aí Que a gente vai Fazer um quadro novo De carona com rodela Daí vocês Falam Os assuntos E eu vou Comentando aqui Pelo menos Vocês vão ver na rua, né Beleza? Bom Parar aqui na loja de conveniência Pra tirar dinheiro E aí sim Vou no mercado Demorou? Vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Like, ones E até o próximo vídeo Falou